Tu acha, responde com honestidade, você aqui de Manaus, Amazonas, você acha que quem está causando essa queimada é aquele ribeirinho, é aquele morador, é aquele pequenininho, você acha, é lógico que não, é lógico que não, vamos deixar de hipocrisia, é mais fácil arrumar, não, olha ele aqui, olha ele, não, aí estava lá o cara com duas varas, é, pega ele, rapaz, 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 rapaz que você de casa me respondesse, agora vai para o Brasil todo. Cadê as ONGs protetoras das terras indígenas e dos povos indígenas? Aonde estão vocês? Os protetores dos botos, das tartarugas, dos quelônios, dos juritins? Aonde estão vocês? Silêncio na floresta. Só a fumaça pairando sobre a capital, sobre o interior. E o silêncio absurdo. Falar em silêncio, o compositor da música, aquela da Amazônia, vai estar fazendo um show aqui em Manaus. Sabe aonde? No Teatro Amazonas. No Teatro Amazonas. Agora em setembro. No mínimo, ele deve reverter toda a renda, né? Como ele diz, para os povos, tudo é para os povos indígenas, ele diz, ele diz que está do lado, ao lado dos povos indígenas, o compositor. Procure lá saber quem é. Eu mesmo não posso dizer não, senão ele mete um processo em mim aí. Esse povo só sabe fazer isso, é processar. Só que eu tenho um advogado bom e também processo, tá? Vem de lá que eu vou de cá. Problema nenhum. Vai estar fazendo um show no Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é... Quem é o responsável pelo Teatro Amazonas mesmo? Quem é? Quem, quem, quem? Você sabe os mentinhos. Eu vou começar, eu vou dar uma letra, viu? Começa com a letra G. É governo do Estado, meu amor. É ele que autoriza. Aí eu te pergunto, se a gente for buscar no Portal da Transparência, será que a gente vai ver alguma contrapartida de alguma ajuda para esse show? Ou você acha que vai conseguir vender todos os ingressos, vai lotar para ouvir mais um discurso? Porque o show desse cara é um discurso só. Ele reúne uma turma, chegada, pega o violão, meia hora de conversa, porque se ele for fazer um show aberto ou num local bacana de fácil acesso, sabe que não vende nada, né? Sabe que não vende ingresso nenhum. Não vende, não vende. Mas vai estar aqui no Teatro Amazonas para um show. Eu boto minha mão no fogo se não tiver dinheiro público na jogada. É porque ingresso não vende, não, viu? Os populares não estão conseguindo vender ingresso, rapaz? Os populares. Pronto, as músicas estão tocando no rádio, no digital, sabe? Nas plataformas. Os cantores populares não estão conseguindo vender ingresso. Tu acha que um cabra que tem uma música só no repertório duas, que só quem lembra é a turma dele, tá? Só quem... É a turma dele. Os good vibes. Sabe a letra todinha. É quem vai para o show deles. E se eu disser a tu que é uma turma de liso, não tem dinheiro para comprar ingresso, só vai ganhar. E vai ganhar, porque vai ter uma parte de ingresso que vai ter que ser doada para lotar o teatro para dizer assim, noite cheia, espetáculo. Um espetáculo, sabe? É impressionante. Sabe? O cantor esteve aqui, a plateia emocionada, cantando os grandes hits, plateia lotada. Eu boto... Vamos fazer uma... Conto! Se lotar o teatro e não tiver dinheiro público, só ingresso vendido, eu vou atrás, tá? Eu faço o programa aqui de cueca. Quer gravar de novo? Vamos lá? Se lotar o teatro... Dessa vez, acho que o governo compra tudo e os ingressos todinhos para poder... Mas se eu descobrir que o governo botou dinheiro, não vale não, tá? Tem que ser ingresso popular. Povo comprando. Hoje, que dia é? 14? De agosto de 2024. Se o cantor, que é o compositor da música, é Salve Amazônia, como é que é, ô, doutor? Salve quem puder. Como é que é? Canção para a Amazônia. Se o compositor, que vai estar aqui em setembro, fazendo um show no Teatro Amazonas, que é administrado pelo governo do Estado, se tiver dinheiro da Secretaria de Cultura, sabe, ou de Educação, se ela pode for, não vale. Tem que ser ingresso popular, vendido em lojas comuns, como é Gustavo Lima, Safadão, Natanzinho, Zé Vaqueiro, sabe, o... Enfim, o Vanderlei Andrade, sabe, o Japa, os cantores, o Endo Pinheiro, os cantores que... Sabe, o meu xodó, né, as bandas que sobrevivem do ingresso. Agora, se vender os ingressos todinhos, lotar o teatro, sem ser dinheiro público, já está apostado, eu vou fazer o programa de cueca aqui. É dessa vez que eu sou desmoralizado de vez, não é? Mas aposto é aposto, eu não posso voltar atrás. Fechado? Combinado? Pronto, eu tenho uma cueca linda que eu estou doido para inaugurar, sabe? É, não vou contar não. Os desenhozinhos lindos, rapaz, está guardada. Eu ia guardar para, sabe, para uma renovação de... Como é que chama o Sam? De votos, quando a gente casa de novo, não é? De votos. Eu ia guardar para a Laura, que é a coisa mais linda. Eu... Mas vou guardar para a televisão. Agora vai ter que vender os ingressos todos. E não pode ter dinheiro público não, viu? Para aquele rapaz fazer discurso aqui. Que usa teatro para fazer discurso. Ah, como eu queria que os grandes artistas de verdade tivessem o patrocínio do Banco do Brasil, como eu estou vendo agora. Toda vez que eu abro um aplicativo meu, está lá. Estão patrocinando, rapaz. Quem tem dinheiro, faz isso com quem não tem, faz isso com artista que não tem, quem não tem a chance, que não tem oportunidade. faz isso. Eu nunca vi, durante o tempo que eu sou cliente desse banco, aparecer agora tem. Está lá. Eu abro, sou obrigado a ver uma propaganda. Começa a turnê internacional. Mas, vocês gostam assim? Continue assim. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui, na TV Crítica, no YouTube. Yes! Sim, 24 horas do ar, ao seu inteiro dispor. Vamos lá?